Chua no telhado, vento no portão, e eu aqui nessa solidão. Fecho a janela, tá frio o nosso quarto, e eu aqui sem o seu abraço. Louco pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto. Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade desse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando. Traga logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, manda a saudade sair, vai trovejar, vai cair. Temporal de amor, temporal de amor.